Olá, meus amores! Hoje eu estou trazendo um chá para você que está me pedindo o canal, que quer um remédio natural para emagrecer. Esse chá aqui faz você emagrecer rápido, ele é um excelente remédio para emagrecer, mas é claro que você tem que colaborar. Você não vai comer pizza, não vai comer lasanha, não vai ficar comendo trituras, tomando refrigerante e tomando chá. Aí não vai conseguir emagrecer, vai chegar aqui no comentário e falar que não conseguiu emagrecer. É impossível! Agora, se você tomar esse chá direitinho e ter uma alimentação equilibrada, não comer nada que você saiba, que engorda, porque você sabe tudo que engorda, então tirar na semana que você quer emagrecer, você vai perder de 3, no mínimo 3, 5 até 6 quilos na semana. Tem aqui uma menina no comentário, eu fiz ele há um tempo atrás, ele está no canal, e você pode vir lá nos comentários. A menina que perdeu 6 quilos em uma semana, mas é claro que ela colaborou. Ela não comeu nada que engordasse durante aqueles 7 dias, porque ela queria emagrecer para ir em um casamento e perdeu 6 quilos em uma semana. Então, é um excelente remédio para emagrecer. Faz você emagrecer rápido, limpa rapidinho o seu corpo, é um excelente diurético e traz vários outros benefícios. Vou deixar aqui o link para você de outros vídeos que eu fiz dele, trazendo outros benefícios ao seu corpo. Mas hoje, eu trouxe especial para você que quer emagrecer, mas vamos aí dar uma ajuda, não comer nada que engorda durante uma semana. E se você quiser emagrecer mais, continuar emagrecendo, às vezes você perder mais quilos, então você pode continuar tomando, você pode tomar ele até 30 dias seguidos. Eu vou te ensinar como você vai fazer o chá. Hoje eu estou falando das folhas de pitanga, pitangueira, pé de pitanga, que é este aqui. Se você nunca viu as folhinhas dele, é assim. As frutinhas também são assim. Vou deixar o nome científico aqui na descrição do vídeo. O nome científico dela é esse aqui. Folhas de pitanga. Você pode quebrar as pontinhas também, os galhinhos, para fazer o chá. E se quiser colocar as frutinhas também para fazer o chá, para ficar gostosinho, pode, achar de problema nenhum. Ao contrário, se você tem em casa, vai até ajudar você a emagrecer mais rápido. Se quiser fazer o suco dela para tomar no dia a dia, beleza, vai ajudar muito mais. Você vai emagrecer muito mais rápido. Mas só as folhas já vai fazer você emagrecer. Agora, se você não tem, você acha folhas de pitanga em loja de produtos naturais. Então, vamos à nossa receita. Hoje, para quem quer emagrecer, chá das folhas de pitanga. É o melhor remédio para emagrecer rápido. É este chá aqui. E este suco aqui, que eu tenho também no canal, é excelente. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você. Vamos, então, fazer o nosso chá. Você vai colocar um litro de água para ferver. Você vai tomar três doses ao dia. Você vai ferver esse chá, conforme eu vou te ensinar agora. Se estiver fazendo com elas verdes, pega agora um galhinho assim, um pedacinho dos 20 a 30 centímetros. Pode ser com um galhinho tudo, com a frutinha que eu tiver. Pica, picadinho, coloca dentro, coloca um litro de água junto e deixa ferver por 10 minutos. Se for só as folhas, 5 minutinhos está bom. Vai chegar os galhinhos e a frutinha, 10 minutos. Agora, se você vai fazer desidratadas, igual eu vou fazer aqui, então, o que você vai fazer? Você vai colocar primeiro a água para ferver, conforme eu vou fazer agora. Tá bom? Então, coloca um litro de água para ferver no seu fogão. Deixe ferver. Assim que ferver, eu volto com você. Ferveu? Apaga o fogo do seu fogão, desliga a sua chaleira e deixa sair um pouquinho esse vapor para colocar a erva desidratada. Se as folhas suas estão verdes, deixa ferver de 5 a 10 minutos. Então, daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que você ver que o vapor diminuiu um pouquinho, está saindo mais, está pouquinho, já passou 3 minutinhos, você pode colocar a erva desidratada. Coloca, então, 3 colheres de sopa ou 15 gramas das folhas de pitanga. Se você comprar as folhas de pitanga grandes, faça como eu. Eu trituro o tunificador, porque para medir com a colher é mais fácil. São 3 colheres de sopa, tá? De folhas de pitanga. Eu tenho tudo grande. Eu faço isso até com o Sene, que eu compro o Sene para usar no dia a dia. Misture, aí tampe e deixe esfriar. Daqui a pouco eu volto com você. Deixe esfriar um pouquinho. Assim que esfriar um pouco, você já pode tirar a sua primeira dose. Mas mantenha as folhas, mesmo desidratadas, o verde, da pitanga, dentro. Pelo menos aí umas 2 a 3 horas, tá? Não coie o seu chá todo de uma vez, não. Mantenha as folhas aí 2 ou 3 horas e coie somente o que você vai tomar. Você vai tomar uma xícara no horário do café da manhã. Não precisa ser em jejum. Você pode tomar o seu café. Se você está fazendo dieta para emagrecer, toma o seu café normalmente. Aí logo após o seu café, você vai tomar uma xícara. Aí quando for almoçar antes do almoço, outra xícara. E quando for jantar, outra xícara. 3 vezes ao dia. O que você vai fazer? Você vai pegar essa porção aqui e vai dividir em 3 doses para não sobrar para o outro dia. Amanhã você faz outro chá de manhã para você tomar quando você acordar. Tá bom? Então esse aqui você divide em 3 porções. Não tem mais 1 litro de chá. Porque depois que a água ferve, ele com certeza seca. Fica de 850 a 900 ml depois de pronto. E se for verde, aí vai ter menos ainda. Então você divide essa porção em 3 vezes. Em 3 doses. Tá bom? No horário do café, antes do almoço e antes do jantar. Você vai fazer assim. Você vai tomar este chá durante 7 dias seguidos. Aí você vai dar uma pausa de 3 dias. para descansar, deixar o chá agir, você já começar a emagrecer, você já vê resultado. Aí se você quer emagrecer mais, você vai tomar mais 7 dias. Tomou mais 7 dias, você achar que já tá bom, já chegou o peso que você queria, não tome mais. Não precisa. Agora se você está bastante acima do peso, então quando passar de novo 7 dias, você descansa novamente 3 dias e vai mais 7 dias. Você pode fazer isso durante 30 dias. Ou seja, tomar 7 dias, descansa 3, tomar 7 de novo, descansa 3. Vai fazendo assim, tá? Uma semana e descansa 3 dias. Uma semana e descansa 3 dias. O resultado, assim, vai ser muito melhor que você tomar uns 30 dias direto. Tá bom? Vai por mim. Então, chá das folhas de pitanta. Para você que quer emagrecer, é só vigiar aí do que comer. Com certeza, você vai emagrecer no mínimo 3 quilos na semana. É no mínimo. É de 3 a 6 quilos. Então, tá aí. Então, a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado. Chá das folhas de pitanta é um dos melhores para emagrecer. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fique com Deus. Beijos. Olá, meus amores. Hoje estou trazendo um chá especial para você. Previne a diabetes. Previne o câncer. Previne doenças do coração. Melhora o funcionamento da sua tireoide. Se você tem bóssia, é um excelente remédio natural para você. Ajuda a emagrecer. Fortalece o nosso sistema imunológico. Previne o envelhecimento precoce. E também ajuda quem quer engravidar. É uma benção esse chá. Acaba com a afeta, inflamação na gengiva. Qualquer tipo de inflamação que você tiver na sua boca, na garganta, é um remédio natural que desinflama em poucos minutos. Você vai tomar duas doses ao dia, do jeito que eu vou te explicar aqui. Você vai ver que no outro dia, se você está com a garganta inflamada, com a boca inflamada, está com gengivite, você já vai ver o resultado. Porque é um excelente remédio, é uma benção para o nosso corpo. Hoje eu estou falando de uma erva que também é excelente para o nosso intestino, para o bom funcionamento do nosso intestino. Se você sofre com gases, prisão de ventre, demora a ir ao banheiro, este chá é indicado para você. Hoje eu estou falando dessa erva aqui, é o chá verde. Muita gente conhece, você compra em caixinhas no mercado, mas é melhor você comprar assim, você pode até triturar. Eu tenho o costume de triturar, vem assim, pedaços da folha, está vendo? Aí você pode bater no seu liquidificador e triturar e colocar o pozinho. Eu estou deixando assim para mostrar a você como é. O resultado é melhor assim, você comprar em lojas de produtos naturais. E compra em folhas. Se você comprar triturado, você compra assim, em folhas, e você tritura em casa, porque o resultado vai ser melhor, porque vai ser puro. Totalmente puro o seu chá. Então, vamos à nossa receita, vamos ao nosso chá. Eu vou colocar aqui cerca de 800 a 900, o máximo um litro de água para ferver. Se você tiver o chá verde em casa, se você tem a planta chá verde em casa, aí você vai colocar a ferver uns 10 minutos, tá? Porque está verde, você pega um galinho de uns 30 centímetros e coloca junto com a água. Aí, ao invés de colocar 800 ml, é um litro já, você coloca um litro e meio, porque vai ferver 10 minutos, então vai secar o seu chá. Agora, se você vai fazer com ela assim, em folhas, mesmo desidratada, você vai colocar água para ferver primeiro, tá bom? Eu vou colocar aqui menos um pouquinho de um litro de água, aqui tem mais ou menos um litro de água. Vou colocar menos um pouquinho só, porque são duas xícaras. Mas pode colocar, se for duas xícaras, você pode colocar um litro de água, tá bom? Ou até mais, se você gosta de beber líquido, pode colocar até mais, não tem problema algum. Coloca então para ferver. E assim que ferver a água, eu volto com você. Se você está fazendo com a erva desidratada, você desliga um pouco a sua chaleira ou a água no seu fogão para colocar a erva. Você vai colocar 10 gramas. 10 gramas da erva, porque ela é muito levinha, tá vendo aqui a minha então que está grande? Eu vou colocar mais de 3 colheres para dar 10 gramas. Você tem a balança e você pode pesar, eu tenho a balança aqui também, mas eu vou fazer assim, porque muita gente eu sei que não tem. Então eu vou colocar 3 colheres assim. Se a sua erva estiver triturada, vai ser 2 colheres de sopa que você vai colocar, tá? Agora se tiver igual a minha aqui, tá vendo? Ela está muito leve, porque as colheres estão grandes. Eu vou colocar 3, tá bom? Que corresponde aí mais ou menos uns 10 gramas. Aí você mistura. Vou deixar ferver um minutinho aqui, junto com a erva. Aí vou desligar e vou deixar esfriar. Ferveu um minuto, você tampa a sua chaleira ou desliga o fogão e tampa a sua panela e deixa esfriar. Então assim que esfriar, eu volto com você. Assim que você ver que esfriou um pouquinho, você já pode tomar o seu chá. Você vai tomar duas vezes ao dia no horário das refeições, tá? No horário do almoço e no horário do jantar. Pode tomar após, se você quiser, uns 15 a 20 minutos ou no momento mesmo da refeição, não tem problema nenhum. Duas xícaras ao dia. Você também que sofre de retenção de líquido, tá aí uma dica pra você, combate a retenção de líquido, tá bom? É um excelente diurético natural, o chá verde. Você pode tomar esse chá, do jeito que eu expliquei no vídeo, duas vezes ao dia, durante 15 dias seguidos. Depois de 15 dias seguidos, se você quiser só manter com uma xícara, você escolhe ou no horário do almoço, ou no horário do jantar, não tem problema. Uma vez ao dia, você pode manter aí pra sempre, pra ter todos esses benefícios. E se você achar que não precisa mais, acabou os 15 dias, você quer parar, pode parar também, tá bom? Tá aí então a minha dívida de hoje pra você. Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.